Shelly News Mano! Sobe! Gala drabe! Mano a moça lhe sobe nas camas Ela de feminino com calma Bem bonita mas ela é gestora Ela gosta do bom de Paris Ela gosta fumo no nariz É de gris Faça o mau pavo feliz E a CRAM A melhor do país Sua cabeça Sua cintura Todo corpo ela acompanha a maná Sua cabeça Sua cintura Todo corpo ela acompanha a maná Sua cintura Sua cintura Sua cintura Vamos com a cabeça lhe come Vamo com a cintura ali com mi, vamo com a cabeça, com a cintura, com a cabeça ali com mi Só não sobe, 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 só não sobe, 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 cala drabe Ela tá metendo e já não tá tirando, vai, pois dedo que não vale Ela tá metendo e já não tá tirando, vai, como a glã não é igual Ela tá tirando e já não tá metendo, na segunda que se faze Lida e bicho que frangue tem, faze guaniguita, mano ataque Vamos com a cintura ali com mi, vamo com a cintura, com a cintura, com a cabeça ali com mi Só não sobe, 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 só não sobe, 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 cala drabe Shelly News, tudo limpo Shelly News